Ninguém explica por que o meu amor por você é maior que a imensidade. E é tanto mais bonito que deixa deixar aflito o meu pobre coração. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra cobrar, para poder me explicar. Aqui começa fora, ao contrário, termina dentro. Ao contrário de conservatória, aqui começa dentro do museu, termina nas ruas, e começa no pátio, no palácio de cristal, e termina lá dentro, depois, embaixo das cobertas. Inversão no Wilson. E já temos, como lá também, uma pequena multidão acompanhando os seresteiros. 30 de maio, 8, 20 horas e 10 minutos. E já temos, como lá também, uma pequena multidão acompanhando os serios. O que é grande o meu amor por você? O que é grande o meu amor por você? O que é grande o meu amor por você? O que é grande o meu amor por você? O que é grande o meu amor por você? O que é grande o meu amor por você? Obrigado.